Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre uma figura misteriosa e intrigante que tem despertado a curiosidade de muita gente, o Baphomet. Quem é ele? De onde veio? O que ele representa? E por que ele é tão polêmico? Vamos descobrir juntos nesse vídeo. O Baphomet, ou Baphomet, é uma criatura simbólica que tem cabeça de bode, touro ou chacal e corpo humano. Ele é ambivalente, pois significa o bem e o mal, a luz e as brevas, o céu e a terra, o feminino e o masculino. Há controvérsias quanto à sua origem, mas alguns textos do século X já mencionam as suas características. A imagem mais conhecida do Baphomet foi criada por L. Pazleve, um ocultista francês do século XIX, que o publicou no seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia. Ele é um símbolo de luz, que traz controle sobre os desejos carnais, os vícios e o ego humano. Ele também é associado às ciências ocultas, à magia, à alquilhia, à bruxaria, ao satanismo e ao esoterismo. O Baphomet foi considerado um demônio pela igreja católica, que acusou os cavaleiros templários de adorá-lo. Os templários eram uma ordem militar e religiosa, que surgiu no século XII, com o objetivo de proteger os peregrinos cristãos da Terra Santa. Eles se tornaram poderosos e ricos, mas foram perseguidos, torturados e condenados a fogueira pelo rei da França e pelo Papa, que queriam se apropriar dos seus tesouros e influência. O Baphomet também está relacionado com o pentagrama invertido, que se assemelha a uma cabeça de bode. As três pontas para baixo representam a rejeição da Santíssima Trindade, e as orelhas do bode representam o carnal, em oposição ao espiritual. Esse símbolo é usado por alguns grupos satânicos, que o consideram uma forma de rebeldia contra o cristianismo. Mas nem todos que usam o Baphomet ou o pentagrama invertido são sadanistas ou malignos. Alguns o fazem por curiosidade, por estética, por provocação ou por outros motivos. O Baphomet é um símbolo complexo, que pode ter vários significados, dependendo do contexto e da interpretação de cada um. E você, o que acha do Baphomet? Você tem medo dele, admiração, indiferença ou outra coisa? Deixe a sua opinião nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Até a próxima!